Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova Sorrindo pra Vida. Bom dia. 4 de outubro, sexta-feira. Nós vamos aí já nesse horário, chegando até a sua casa. Aqui na Canção Nova, nos bastidores. Estamos muito felizes. Nossa casa cheinha. Já pro acampamento de cura e libertação nesse final de semana. Semana já tava animada, né? O Sapa que falou, Paula, só começou a chegar já na segunda. Tinha um aprofundamento aqui. Deus abençoe você que já está aqui na Chácara Santa Cruz, em Cachoeira Paulista, nos acompanhando em algum cantinho. Você que tá vindo pra cá e você que tá em casa, na sua luta, nas suas batalhas, nas suas alegrias. E escolhe a Canção Nova como companhia. Essa bancada hoje tá linda. Márcio Mendes já chegou. Bom dia, Márcio. Bom dia, Paula. Eu quero mandar um abraço muito apertado pra todos de São José dos Campos. Deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Ontem nós tivemos lá aquele encontro para mulheres sobre homens. Que lindo. Eu amei o tema. Muito legal, Salete. Gostei o tema. Encontro para mulheres sobre homens. Porque o que eu tenho percebido no decorrer dessa caminhada? Que tem muito sofrimento que acontece dentro de casa, em família. Entre mãe e filho, entre marido e mulher, entre pai e filha. Porque a gente não sabe direito como é que o outro funciona. Verdade. Sabe? Às vezes a gente quer que a mulher se comporte, a gente quer homem. Se comporte como homem, não dá. Não vai, né? Às vezes a mulher acha que o homem tem a sensibilidade dela, a maneira dela ver a vida. Não vê. Porque ele valoriza as mesmas coisas e não é. Então, é importante a gente sentar para conversar sobre isso. Foi um encontro maravilhoso. Eu adorei esse tema. Muito legal. Utilidade pública, né, gente? Um encontro para mulheres sobre homens, não é? Muita gente quer participar desse encontro. Então, você que é de São José, dá uma verificada ali depois com a nossa casa. Se dá para a gente apertar um pouquinho. Colocar ali alguma cadeira para que você possa estar junto. E também disponibilizar para a gente, de alguma forma, em outros lugares do Brasil, a gente ter acesso pela internet, né? Pelo menos ao vivo, né? Fabão! Legal. Dando um abraço para a casa de São José dos Campos. Que bom, Márcio. Imagino que você foi muito abraçado lá. Foi. O pessoal ama a Canção Nova. Cheguei um pouquinho tarde, não é? Então, isso não tem jeito. Se reflete um pouco nas feições da gente. Mas se o corpo cansa, o espírito se renova. Amém. Não é? Nós nos animamos cada vez mais. E por falar em animado, eu fiquei feliz demais, gente. Quando eu entrei aqui, encontrei esse kit que o Davi montou para nós. Tem kit? É, tem um kit, Paula. Que é o kit Eu Lhes Trago Melhora e Cura. Então, o que está nesse kit? O livro do nosso querido Padre Rufus, Eu Lhes Trago Melhora e Cura. Está lindão. A medalha das duas cruzes, está certo? O lencinho é de Nossa Senhora. Levanta ele. Pega o meu aí que está abertinho. Vou pegar o aberto. Mostra para a Salete, que eu acho que esse ela não viu. Salete, olha que lindo. Não, eu não vi não. Salete, você vai amar esse lenço. Lindo. Lembrai-vos, opi. Olha, ele é todo contornado com a consagração. Vira para a Salete ver. Eu virei. É que daí eu estava virando para o câmera. O pessoal em casa estava vendo. Verdade, verdade. Olha, todo ele é contornado com a consagração à Nossa Senhora. Que coisa linda. E ele tem uma das orações mais antigas e mais poderosas em Deus. Sim. De recurso à intercessão da Virgem Maria em nosso favor. Sim. E ontem eu recebi o testemunho de uma amiga querida. Que ela me contava que com a perda do filho, muitas vezes ela foi atormentada nos pensamentos dela. E ela disse, Márcio, o que me deu alívio foi pegar o lencinho e colocar sobre a minha cabeça quando eu chegava em casa. Parece que a graça de Deus nos envolve os nossos pensamentos naquele momento. Não, não parece não. É mesmo. Como um manto, né? É. Esse lencinho, eu já vi muitas pessoas fazerem isso e graças a Deus que possam fazer com este também. Tocar no sacrário, levar sobre as pessoas enfermas. Pedir para o Padre abençoar. Pedir para o Padre abençoar. Colocar sobre o filho que está dormindo, o travesseiro do esposo, da esposa. Sobre a pessoa enferma, sobre a pessoa angustiada, sobre a pessoa atormentada. Porque quando você o coloca, é como se você estivesse pondo sobre aquela pessoa, cercando-a desta consagração a Deus. E por que a gente pede para que o Padre abençoe? Porque não é o Padre abençoando. Quando o sacerdote dá uma bênção sobre uma pessoa, ou sobre um objeto que é um sacramental, é como se as mãos de todos os sacerdotes estivessem unidas a ele. Você imagina que o Padre está ali com a mão sobre o sacramental, mas no ombro dele, e aí até o Santo Padre e o Papa, e do Papa até São Pedro, apóstolo. Toda a história da igreja. Primeiro Papa da igreja. Toda a igreja está unida àquele sacerdote naquele momento em oração. Todos os fiéis cristãos. Isto é a intercessão da igreja. Então, por isso, quando nós temos um objeto sagrado, é importante que a gente peça ao Papa, ao Papa não, ao Padre para abençoar. Mas o que eu estou mais feliz ainda é de poder te mostrar que muita gente pediu o sacramental das Duas Cruzes para pôr na porta das suas casas. Foi, ficou bonito, hein? Demorou, mas chegou, gente. Nossa, mas ele é grandão, dá para colocar. É, esse é maior. Porque o outro era um ímã para a geladeira. Sim, ele era bem discretinho, né? As pessoas adaptaram para colocar nas portas da sua casa, mas muitos pediam assim, não poderia fazer um pouquinho maior e fazer para colocar na porta de casa. Então, agora você tem, viu, querido? E depois eu posso te explicar melhor como fazer. Vira atrás, porque tem um... Tem duas maneiras de você fixar, tá certo? Tá, ensina aí. Uma delas, olha, é com a fita colante. Você retirou a proteção... Ela vai fixar. É só colocar na porta, já está colado. Tá. Tá certo? Ah, mas eu não gosto de colar. Eu gosto de colocar um parafusinho, um preguinho, porque depois se eu precisar tirar... Às vezes já tem ali, né? Não é? Eu tiro. Então, olha aqui, ó. Por causa do Natal, a gente acaba no entorno. Ficou aqui o espaço para você ou colocar um preguinho ou colocar o parafuso. E desta vez, nós facilitamos muito a vida de todos. Pedir para que fosse colocado junto a oração de intronização deste sacramental na sua casa. Então, quando você o receber, você vai poder fazer esta oração intronizando no seu lar. Tá certo? Tá certo. O Márcio... É isso aí. Deixa eu ver só uma coisa, Paulo. O quê? Porque eu estou vendo aqui junto a caixinha, mas eu acho que a caixinha não está. No kit? No kit. Então, depois o pessoal pode nos confirmar. O pessoal do Davi e o kit. Não está não, né? Não está? A Claudinha já está dizendo que não. Não, ela foi colocada aqui só para poder segurar o lencinho, né? Ah, tá. Então, o kit é o livro. O livro. A medalha? A medalha das duas cruzes. E o lenço. O lenço e o sacramental. E o sacramental. Uau! Agora sim. Maravilhoso. Está lá na tela, ó. 59,90. E eu já deixo o endereço da loja virtual. Pessoal, pela loja pode, Márcio? Pode, claro. Loja.cancionova.com ou você liga 12-318-62600. Ela já foi chamada aqui. Hoje é o Sorrindo... Como é que é, Celso? Celso deu o nome do novo programa hoje. Sorrindo com amor. Sorrindo com amor. Sorrindo com amor. Porque o Amor Vencerá está representado aqui pela Salete Ferreira. Bem-vinda, Salete. Obrigada, Paula. Bom dia, Valdênia. Bom dia. Márcio. É muito bom estar aqui, não é? E hoje eu estava pensando. Hoje eu tenho um motivo maravilhoso para sorrir para a vida, né? O remédio da minha mãe chegou. Depois de um mês de luta, né? Que, para quem não sabe, ela está na luta contra o câncer. Não é? Nos ossos, no fígado. E uma das coisas que nós estávamos aí na batalha da oração. Como muitos brasileiros nessa lei. Como inúmeros. Eu me uno a todos aqueles que estão na luta contra o câncer nesse mês de outubro, né? Outubro rosa. E eu quero sorrir para você que rezou. Sorrir para Deus. Sorrir para a vida. Porque agora vamos começar uma nova etapa, né? A gente sofre, mas não perde a paz. Não pode perder a paz. A gente sofre, mas não perde a paz. Posso dar, inclusive, uma sugestão e um incentivo? Pode. Há um tempo atrás eu vinha estudando sobre as bênçãos de Deus. Sim. E muitas pessoas se esquecem de pedir para que o sacerdote abençoe os medicamentos. Então? Então, se tiver possibilidade de você pedir a algum padre que abençoe, ou porque você tem um medicamento, ou se tiver condições de levar o sacerdote até lá para dar a bênção. Porque no histórico, gente, da igreja, da fé, há muitos testemunhos, inclusive de médicos, que os medicamentos, depois de abençoados, produzem ainda uma maior eficácia. Você está confirmando algo que minha irmã me pediu ontem. Sério? É, ela me disse, a oração da bênção dos medicamentos. É isso aí. É isso aí. Então vamos pedir, né? Isso aí mesmo. Nossa, na minha casa, qual caso não tem medicamento? Lá da minha mãe é uma gavista. Vamos levar aos sacerdotes, né? Isso aí. E essa luta, né? Você tem as suas lutas aí, está vendo? A luta, mas sem perder a paz. E com boas companhias para te ajudar, o Sapa é uma delas. Bom dia, maestro. Maravilha, maravilha. Muito bom estar aqui, né? Antes de eu falar do generoso aqui, mandar um abraço para o José Carlos e a Cátia lá de Taubaté. São um casal maravilhoso, muito amigo. E convidar os dois para vir aqui conhecer a Canção Nova. São meus amigos, mas não conhecem. O José Carlos não conhece a Canção Nova. Ah, deixa o convite aí para ele. É de onde? É de Taubaté. 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 São José Carlos, estou te esperando aqui na Canção Nova para a gente tomar a água Canção Nova. Olha! É, que mata a sede e lava a água. Muito bom. É um casal maravilhoso de Taubaté. E olha, foi entregue para mim aqui o generoso da Vicente Alice de Sorocaba. Acho que foi entregue de manhã. E tem um aqui também que parece que ele é fazendeiro. E ele fez um estilo aqui, mais ou menos, uma vaca, alguma coisa assim. Tem uma vaquinha com uma saia aqui. A cidade é de Parapuí também. Silvana e Vanderlei. Está entregue aqui. Maravilha. É isso aí. Pessoal, deixamos bastante ali com a Val. Bom dia, Val. Bom dia. Está quietinha aí. Cadê a vaquinha? O saco. Vira aí, saco. Vira para a vaquinha. Aqui, olha. Peraí, peraí. É que está pesado. Ah, beleza. Uma simpatia. O rapaz é fazendeiro. É fazendeiro. Mas bem-vinda, viu, Salete? Bom dia. Deus abençoe você. Meus irmãos, que bom reencontrá-los nesse dia também. E encontrar com você que está aí rezando com a gente nessa sexta-feira. Seja muitíssimo bem-vindo. Eu estava aqui entretida. Dá uma olhada na minha mesa. Dá para abrir um pouco mais? Aqui está em casa. Dá uma olhada, gente. Porque está cheio de generosos. Obrigada. Dá nem para ver a mesa da Val. De tanta gente. Quase que não coube a Val ali. Quase. Minha Bíblia eu não consegui abrir. Eu vou mostrar para vocês. E aí já vou pegar a palavra para a gente rezar junto. Ontem a gente quase não conseguiu sair do estúdio, né? De tanta gente. Um beijo para quem está aqui na Central do Jornalismo, que é no São Nova, acompanhando a gente. Beijo pela TV. O estúdio é pequenininho. Não dá para vocês acompanharem aqui mesmo. Cidades, ó. Santo Antônio da Alegria, São Paulo e Batatai, São Paulo. Já tem uma caravana. Um beijo para eles. Quero mostrar rapidinho aqui, olha. Por exemplo, a Vânia. A Vânia é sócia da Canção Nova e ela mandou o par de aliança dos pais falecidos. E ela mandou para nós aqui. Vai ajudar na manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias. Obrigada, viu, Vânia? Tem um cartãozinho também. Deus lhe pague. Esse aqui, gente, esse aqui está pesado. É de fazenda também. Porque isso aqui, ó, a gente pega leite. É do leite da vaquinha que está ali, ó. É o conjunto. É justamente. Por isso que a vaquinha deu uma emagrecida. Porque o conteúdo está todo aqui, olha lá. Aqui, esse está pesado mesmo. Veio da Marcineia Aparecida. Ela é de Barra Mansa. Marcineia, obrigada pelo carinho, pela generosidade. A gente foi pedindo para as caravanas enviarem, né? Quero mandar um abraço. Esse aqui pedido para entregar para o Márcio Mendes. Márcio, está pesado. Eu te dou no final do programa. Combinado. Mas ela pediu oração aqui. A Juraci e Ildonete. Está entregue. Recebido. Recebido, tá bom? O Márcio já recebeu. Tem esse aqui bonitinho também. Esse entregou ontem para mim. Vem de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um abraço para Márcia. Deus abençoe. É a caravana de Pelotas que estava aqui ontem na porta. Um beijo para vocês. E tantos outros que foram deixando. Não tem mais doação de ouro. Tem aqui 20 reais. Eu quero encerrar. Sabe esse saquinho verde aí que está atrás? Esse. Embaixo. Esse. Ah, aqui, ó. Esse é de Santa Bárbara do Oeste. Uma senhora. Ela veio aqui. Acabou de perder o esposo dela faz 10 dias. Veio nos abraçar. Contribui com a Canção Nova há mais de 30 anos. Um beijo para ela. Ela falou, a minha amiga que mandou. Diga a ela que eu entreguei para vocês. Está aqui. Mandando um abraço para Santa Bárbara do Oeste. Pessoal que sempre participa aqui com a gente. Agora, a gente gosta de receber cartinha. Queria que os meninos mostrassem. Essa cartinha aqui, gente. Veio de Londres. De Londres. De Londres. Colocou aqui para a Valdênia, sorrindo para a vida. Brasil com Z. Olha atrás. Está aqui, ó. Vamos, virei já, né? Agora, olha só. Brasil com Z, porque veio de Londres. Mas são duas angolanas. Deixa eu virar aqui para o Pio pegar de novo. Já foi, né? Mas são duas angolanas, gente. A Tereza Oliveira e a Tereza Luiz. Elas falaram assim, não, eu quero fazer chegar até a Canção Nova. A contribuição. Somos angolanas. Moramos em Londres. Mas acompanhamos a Canção Nova. E a Canção Nova nos ajuda. Então, elas já fizeram a transferência, fizeram o câmbio, na verdade. E já mandaram em real aqui, ó. Então, muito, muito obrigada. Envelope aqui de movimentação bancária internacional, né? Rumo ao 100% esse mês. Rumo ao 100%. As noções estão chegando de todos os lugares. Vocês perceberam? De perto, porque tem Barra Mansa. De Pelotas, que é lá no Rio Grande do Sul. Mas veio doação de Londres. Então, quero movimentar todos da família Canção Nova. A gente está fechando esta primeira semana de outubro. Ainda é início de mês. E a gente conta com você. Você pode nos ajudar fazendo a transferência bancária. Hoje, que é sexta-feira. Mas no final de semana também. Porque daí, na segunda-feira, a gente já consegue começar a semana com aquele resultado bem robusto. Então, já te indico. Contas.cansaonova.com Contas.cansaonova.com Para você nos ajudar nesse momento, quando o programa acontece. Mas também ao longo do final de semana, tá bom? A gente conta com você. Para participar do programa e você já deixar o seu testemunho e o seu pedido de oração, que eu vi em números aqui. Deus lhe pague. Chegaram várias cartinhas, vários papéis com testemunhos. Eu vou lendo também ao longo do final de semana para a gente trazer na semana que vem. Mas quem está em casa e quer participar nesse momento, O e-mail é sorrindopravida.cansaonova.com Sorrindopravida.cansaonova.com E as nossas redes sociais. Twitter e Instagram. Arroba Sorrindo Pra Vida. Arroba Sorrindo Pra Vida. E lá no Facebook.com.br Sorrindo Pra Vida Cine. Vamos lá robustecer o projeto da Emi Almas no dia de hoje. Vamos. Com a nossa oração, mas também com a nossa participação ativa. E olha, os novos sócios podem também ajudar hoje, sabia, Marcio? Ótimo. 133 novos sócios só no dia de ontem. Oba! Família cresceu. Foi ótimo, minha gente. Adultos, 133. Mas a Paula é esperta, já está com a revista Kids. Ah, peguei na hora. Foram 50 folclises que chegaram para essa família. Igual aquela belezura que a gente mostrou ontem. Ah, foi. E aí eu continuo motivando você. Tem foto bacana sua, da sua família, com os nossos materiais de evangelização? Vou tentar mostrar umas boas no final do programa. Então manda para a gente, tá bom? Vou estar esperando. Maravilha. Então veja lá. Participe conosco, não é? Graças a Deus. Muita gente se associando e ficamos felizes com isso. Valdene disse que quem acabou de se associar já pode ajudar. Então fique atento que durante o nosso programa, até o finalzinho, nós vamos estar falando para você como é que você pode colaborar com esta obra. E quero dizer uma coisa. Canção Nova não tem patrocinador comercial. Não tem. Mas tem povo de Deus. Amém. Isso mesmo. Mas tem gente de bom coração. Mas tem os seus sócios evangelizadores que são muito mais do que um telespectador. Sabe quem é você para nós? Família. Sabe quem é você para nós? Nossa irmã, nosso irmão, em Jesus, nosso Salvador, na fé e graças a Deus e a você. Nós temos ido longe levando a presença de Deus salvadora a muitas casas, a muitas famílias. Ontem nós tivemos dois testemunhos que a Valdene trouxe para nós. Um deles foi de uma pessoa que de verdade foi salva por uma intervenção de Deus. Nós temos dado, Salete, muitos testemunhos dizendo dos, não só da libertação, mas dos livramentos de Deus para distinguir essa libertação espiritual das situações cotidianas, de acidentes materiais, sabe? Físicas, das quais Deus nos livra. Sim. E ontem um casal evangélico nos mandou o seu testemunho a respeito da medalhinha. Que lindo. Esse homem estava usando a medalha e rezando a palavra de Deus que está nela. Quando os assaltantes o abordaram e não satisfeitos com o assalto, dispararam duas vezes contra a cabeça dele. Duas vezes. Só queria segurar. E por duas vezes a arma falhou. Que maravilha. E eles, não tendo mais tempo, foram embora. E o Senhor preservou a vida deles. Dito seja Deus. E nós tivemos também o testemunho de uma mãe, contando do parto difícil que teve do seu bebê, e que na hora do parto, o exercício para tirar a criança de dentro do ventre dela, lesionou alguns nervinhos, né? Então a criança teve problemas aí, mas teve um outro problema que não teve a ver com o parto, mas que uniu-se àquela dor da mãe, que foi perceber que o seu filho nasceu sem audição. Os testes mostravam que a criança não tinha audição nenhuma ou mínima, quase zero. E a mãe, colocando ali a medalhinha sobre o ouvido da criança, rezava a palavra de Deus onde dizia, Porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Essa oração, a palavra de Deus partilhada, a Santa Missa vivenciada, as orações do Terço, da Misericórdia, direção para a vida de tantas pessoas nos nossos programas, só chegam aos necessitados, porque existe conosco um sócio evangelizador, como é você, meu querido. Como é você, minha irmã, a sua ajuda torna isso possível. Por isso, nesse dia, duas coisas. Primeiro, nosso agradecimento a você que já nos ajuda. Segundo, nós queremos convidar você que já nos ama a não apenas assistir. Participe. Vem com a gente. Faça parte e você verá que é diferente quando a gente faz parte. É isso mesmo. Ontem, uma senhora encontrou a gente aqui e falou assim, parece que eu vim encontrar alguém da minha família. Parece não, veio. Eu vou viajar e vou visitar meus paredes, que eu vejo vocês todos os dias. Beijo para essa família linda, família Canção Nova. A gente começa aqui com a frase do Papa Francisco. Olha que linda a frase hoje. A palavra de Deus nos enche de alegria. E essa alegria é a nossa força. Somos cristãos alegres, porque acolhemos em nosso coração a palavra de Deus. Amém. Então vamos cantar agora a palavra de Deus, o Salmo 33, que é uma canção que tem me acompanhado, que nasceu de um momento de dor, mas também que gerou esperança em meu coração. E tenho certeza que vai gerar esperança no seu coração. Nem os carros, nem cavalos, é no nome do Senhor Que eu enfrento as batalhas mais difíceis de lutar E eu sofri demais Mas não perdi a paz Pois o Senhor me escolheu Com Deus vencerei Com Deus vencerei Minha força Minha força Minha força Meu auxílio Meu refúgio e proteção É no nome do Senhor Que eu encontro a salvação E eu sofri demais Mas não perdi a paz Mas não perdi a paz Pois o Senhor me escolheu Com Deus vencerei E eu sofri demais E eu sofri demais E eu sofri demais E eu sofri demais Mas não perdi a paz Pois o Senhor me escolheu Com Deus vencerei Com Deus vencerei Com Deus vencerei Com Deus eu vencerei Com Deus eu vencerei Eu agradeço muito ao nosso Senhor por essas músicas que nos fazem rezar Eu tive muita dificuldade no começo da minha caminhada, Salete, de rezar Muita, Muita E olha, não vou te dizer que é um problema de todo resolvido não Que há períodos da minha vida Que eu tenho dificuldade de me retirar, de parar Eu rezo o dia inteiro Mas tem um momento que a gente deve reservar para uma intimidade maior com Deus, sabe? E às vezes eu ainda tenho dificuldade Mas no comecinho da minha caminhada, há 30 anos atrás Eu não sabia como rezar Não sabia mesmo Sabia rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e só Eu fui aprender a rezar o terço sozinho Sem a minha mãe acompanhando Depois que eu já tinha começado a minha caminhada E eu sentia uma necessidade de orar Meu coração aspirava pela oração Eu não sabia o que dizer Não sabia como começar Então eu fiz algo Que foi a melhor coisa da minha vida E ninguém poderia ter me ensinado melhor Eu passei a rezar com as canções que eu aprendia no grupo de oração Então eu terminava uma, eu começava a outra E eu rezava, eu rezava, eu cantava E eu rezava a letra daquela canção E eu cantava aquela canção rezando E aí eu detalhava o Pai Nosso Rezava devagarinho, Pai Nosso O Senhor é meu Pai O Senhor é o Pai da minha família O Senhor é o amor da minha vida Como um pai, o Senhor cuida de mim E aí eu ia fazendo Que estás no céu O Senhor está acima de tudo Acima dos meus problemas Acima das minhas dificuldades Mas também está comigo Quantas vezes diante das dificuldades Eu fui encarnando dentro do meu coração A profissão de fé Que não é só de nós católicos não As igrejas evangélicas mais sérias Mais experimentadas Confessam o creio Rezam o creio Creio em Deus Pai Todo Poder Eu ia rezando Mas entre tantas músicas boas e cristãs Tem umas que são mais especiais Tenho que dizer assim Porque elas têm a força de nos levar E de nos colocar na presença de Deus E essa música que você cantou agora Ela tem a capacidade de fazer isso De nos tirar daquilo que a gente está vivendo Às vezes da preocupação, do medo E nos pôr na presença de Deus Como aquela outra de invocação do Espírito Santo Derrama sobre nós Há um som que vem do céu Há um som que vem do céu Salete, quantas vezes aqui Nesse programa Hora com você cantando Hora com o Cassiano cantando Que ele abraçou essa música também Não tem como não abraçar Essa música é maravilhosa Quantas vezes aqui eu tive que me segurar Pra eu não chorar Porque eu não estava triste É tristeza? É uma experiência profunda que a gente faz Do amor de Deus Por meio dessas canções que nos levam a orar E eu agradeço a Deus porque esta música Abriu a nossa alma pra esta palavra Nosso Senhor nos diz aqui em João capítulo 16 Versículo 33 João 16 É Jesus quem nos fala A mim, a você, a cada um de nós nesta manhã Ele diz assim Eu vos disse estas coisas Para que em mim tenhais a paz No mundo tereis aflições Mas tem de coragem Eu venci o mundo Esse mundo que te atormenta Está vencido A morte está vencida O mal está vencido Faz barulho Tem aparência de que tem força Mas não passa de um derrotado É isso que Jesus está falando Eu vos disse estas coisas Para que tenhais a paz Em mim Para que em mim tenhais a paz No mundo tereis aflições Mas tem de coragem Eu venci o mundo Palavra da salvação Glória a vossa Quando Jesus diz Eu vos disse estas coisas Que eu não peguei aqui Porque ele disse várias Daria um outro sorrindo pra vida Jesus não estava falando de coisas alegres Ele disse pra eles Olha, vocês vão ficar tristes por um tempo Mas essa alegria Vai ter fim Essa tristeza vai ter fim E eu quero pegar Se você quiser ver É justamente Leia o capítulo anterior Inteirinho Não, 16 todo E você vai ver Jesus falando isso Vocês vão ficar tristes Por um tempo Mas essa tristeza vai ter fim Quero dizer Essas mesmas palavras pra você Que teve que enterrar um filho Esses dias Você vai ficar triste durante um tempo Mas essa tristeza vai ter fim Mas essa tristeza vai ter fim Porque a morte foi vencida A morte foi derrotada Vou dizer de outra maneira A morte não é para sempre É isso que Jesus está dizendo pra nós Repito estas palavras Para você que teve que se despedir Do seu companheiro tão querido Da sua companheira de tantos anos Que agora não sabe o que fazer da vida Porque desaprendeu a viver só Que bom que você desaprendeu a viver só Porque não tem nada mais gostoso E mais belo do que a gente Viver a dois Viver em comunhão Mas eu também tenho que te falar Que você aproveite bem essa dor E essa tristeza Porque a hora que você vê Já foi Você não vai ter nem muito tempo Pra poder degustar Essas lágrimas Porque a vida passa rápido E tudo passa rápido E essa tristeza Terá Fim E Jesus vai falando aqui De problemas De tribulações De rumores De guerra Daquelas coisas Que nos amedrontam E ele fala Eu falei dessas coisas negativas Eu falei dessas coisas ruins Porque Jesus também falava Das coisas negativas São reais Porque são verdadeiras São reais Tem gente que quer fazer Um mundo Flor de laranjeira Sabe? Água com açúcar Cor de rosa Como se Não tivesse problema nenhum Acontecendo Não vão falar de coisa triste Não vão falar de dor Vai falar do que meu amigo? Você não vive não? Sabe? Uma palhaçada Aí põe a culpa de alienação Em quem tem fé Em quem tem religião Ah, quem tem religião Alienado Não é nada Mentira Quem tem religião Quem tem fé Tem os pés no chão Tem o coração no céu Mas tem os pés no chão Sabe da dor Sabe do sofrimento Mas tem coragem Para enfrentar Sem perder o amor Sem perder a sua capacidade De amar Sem perder a seriedade Aí vem alguns Com as ideias assim Não, vamos ficar só com o que é bom Da vida Então você não está vivendo Você está se enganando Jesus tocava No assunto das coisas negativas Mas para oferecer remédio Sempre remetendo à esperança Igual esses dias Eu estava na casa De uns amigos E vi Que a filhinha deles Estava com Uma empolação no olho É chato A gente que está ali Como um convidado Às vezes Tocar nesse assunto São meus amigos Me desculpe Goste ou não goste Eu vou falar Perguntei para o pequenininho Falei O que que Não sei Falei para a mãe Falei Você precisa ver Ah, mas é desconfortável É desconfortável Mas a gente às vezes Tem que tocar Nesses assuntos negativos Para oferecer o remédio Parece uma coisa Simplesinha Mas é perto do olho Então leva no médico Precisa cuidar Para não evoluir Para alguma coisa Maior Ou pelo menos o médico Dizer isso aí Não é nada Vai passar Mas precisa cuidar Jesus Sempre que tocava Nas coisas negativas Era para oferecer remédio E agora Ele está dizendo Para você Que essas coisas Que estão acontecendo Na sua vida Ele está tocando Nelas agora E dizendo O que está dizendo Para você Para que você tenha paz Nada que está acontecendo Com você É novidade As dificuldades Que a gente vive Já estavam previstas É destino, Márcio? Não É fato Fruto de quem vive Não é destino Quem vive Vai passar por sofrimento Vai passar por dor Vai passar por perdas Só tem um jeito De você não sofrer nessa vida Morrendo Morre Aí você não sofre Nessa vida Porque também A gente sabe Que uma outra vida Nos espera Não é? Não queremos perder Exatamente E uma saída Desse mundo Uma saída boa Não é você estragar A sua vida Você não viver Você se matar Não, nada disso Essa vida nossa Precisa ser curada E quando nós curamos Essa vida Que nós estamos vivendo Aqui Apesar das dores E do sofrimento Gente, não tem vida melhor A gente nem quer morrer Mesmo sabendo do céu A gente não quer morrer Porque quando você tem Uma vida Nesse mundo Curada em Deus O céu vem até você O céu te visita Eu quero morrer Para ir para o céu Eu não Eu quero que o céu Se derrame na minha vida Eu quero viver o céu Aqui nessa terra Sem deixar de ser humano Sem deixar de cuidar Das pessoas Sem deixar de cuidar Do mundo A minha volta Sem deixar de viver Porque gente É uma delícia Olha que dia maravilhoso Lá fora Ah, eu vou dar Umas pernadas Nesse dia ensolarado Não vai ser muito Porque está quente Mas um solzinho Com esse ventinho Que está tocando Ali na árvore Olha, aí eu quero Experimentar isso Respirar fundo A gente tem esse privilégio Aqui em Cachoeira Paulista De ter um ar mais puro Você respirar Você sentir O cheiro da natureza Você ganhar um abraço Nesse dia de hoje Dar um abraço Você abraçar demorado A pessoa que você ama Gente, que coisa gostosa É viver Mas essa vida Que tem tantas coisas gostosas Também é acompanhada De dor e de sofrimento Mas Jesus nos fala Isso não pode tirar A sua paz Ah, mas está tudo As avessas Dentro de casa Ok Vamos arrumar Um passo De cada vez Curando Uma situaçãozinha aqui Outra ali Ah, mas o que eu posso fazer É tão insignificante Diante do tudo Começa devagar Porque quando você menos esperar Você já está dando conta Do tudo Não é? Mas uma coisa Nós não podemos fazer Perder a paz Por causa das dificuldades Porque a nossa paz Não é falta de problemas A nossa paz É presença de Jesus Na nossa vida Por isso que ele disse Olha aqui Eu vos disse estas coisas Para que tenhais a paz Em mim Por que a gente Às vezes Não tem paz Em meio às lutas Porque a gente Quer ter uma paz Sem Deus Sem estar em comunhão Com Deus A gente quer ter Uma paz sem Deus Porque nós não queremos Consertar o que está Estragado na nossa vida Ah, para eu me aproximar De Deus Eu tenho que abrir mão Desses erros aqui Que eu estou vivendo Essas coisas estragadas Que eu estou fazendo Pois é Então vê que é uma escolha Você quer ser feliz? Você quer ter alegria? Você quer viver amor verdadeiro? Você quer ver a vida Conspirar em seu favor? A sua paz Precisa ser Antes de tudo Em Jesus O nosso Salvador E ele continua No mundo Tereis aflições Mas tem de coragem Eu venci o mundo Quando alguém Disse para você assim Venha para cá Venha para Cristo Que você não terá Mais problemas Que você não terá Mais dificuldades Que você não terá Que passar por enfermidade Que você não terá Mais que ficar lutando Por dinheiro Porque aí o dinheiro Vai chover na sua horta Vai cair no seu colo Vai multiplicar Na sua conta bancária Que você Que não tem nada Depois que você se tornou De Cristo Você conseguiu Uma empresa tal Você tem tantos funcionários Quando você ouvir Esse discurso Fuja desta pessoa Fuja Porque ela não está pensando Em você ter estas coisas Ela está pensando Em ela ter estas coisas Às custas do pouco Que você já nem tem Fuja Porque é uma lorota Ou se for Alguma coisa Que alguém diga Não, é verdade Acontece Pelo menos Não é em Cristo Porque o que nosso Senhor Nos diz No mundo você vai ter aflições Vai passar Por uns maus bocados Isso não quer dizer Que você não vai crescer Isso não quer dizer Que você não vai prosperar Nas coisas que você faz Mas não é de maneira mágica É igual os seus pais Os seus avós Aqueles que antes Vieram antes de você E honraram o nome Da sua família Sabe como? Com suor Com lágrima Com trabalho duro Você vai colher o fruto Do seu trabalho Mas vai colher o fruto Do seu trabalho E quanto trabalho Para plantar Para colher Para adubar Para cultivar Para eliminar as pragas E isso gente Em tudo na vida Não só na lavoura Nos nossos relacionamentos Você tem que plantar Você tem que regar Você tem que adubar Você tem que tirar as pragas No matrimônio Tem que tirar as pragas No matrimônio Tem que tirar Tem que tirar As pragas Dos seus relacionamentos Sabe? Tem que cultivar Aquilo que é bom Para dar muito fruto E isso custa E Jesus fala para nós Tende coragem Eu venci todo o mal E eu venci o mundo Em outras palavras Sabe o que isso quer dizer? Que não vale a pena Nós nos preocuparmos Com as coisas Que nós tememos Todos nós temos medos Gente O corajoso Não é a pessoa Que não tem medo É a pessoa Que não se deixa Dominar pelo medo Que tem Coragem Para vencer É preciso Coragem E veja Já que nós temos medo O que nós precisamos Saber a respeito dele Que apesar de nós O termos Nós não devemos Ficar dando muito valor Ao medo Não Nós não devemos Potencializar O medo Não vale a pena Nós nos preocuparmos Com as coisas Que nos amedrontam Você se preocupar Isso não vai resolver O seu problema Por quê? Quantas coisas Com as quais Você já se atormentou Nunca acontecendo Aí eu tenho tanto medo Que o meu filho Não seja feliz O menino está sendo feliz Preocupação idiota Aí eu tenho muito medo Que o meu filho A minha filha Não consiga O curso que ela deseja Aí você se preocupou Tanto à toa Ficou com medo à toa Não Você tem que cuidar Dar os subsídios necessários Dar apoio Incentivar Dar condições de estudo Mas você ficar se preocupando Isso não vai fazer O seu filho passar No concurso Aí eu tenho tanto medo Que o meu marido Me deixe Quanto tempo Vocês são casados? Ah, 50 Tem 50 anos Que você tem medo Meu Deus do céu Ai, eu ando tão doente É claro Com esse medo Olha Quantos anos Você se atormenta Ai Eu já ouvi isso tantas vezes Salete Eu tenho medo De ficar velho Doente Entrevado Na cama E eu ter que depender Dos outros Que cuidar de mim Gente nova Falando disso A pessoa falando disso Eu fico pensando Bom, até ela ficar velha Entrevada na cama 60 60 vezes 60 anos Vezes 365 É muito dia Para se preocupar E vai ficar doente Entrevado na cama Porque com uma preocupação Dessa Se torturando Desse jeito Fica doente Quanta coisa Você se preocupou E nunca aconteceu Tem gente Que é escravo Da casa que tem Eu não conheço Só um não Ah, eu não vou sair Eu não vou viajar Porque a gente sai A casa fica vazia Alguém entra E rouba a nossa casa Assalta a nossa casa Uma perguntinha Não é pior Se você estiver lá? Eu se soubesse Que o ladrão Ia invadir a minha casa Eu dava fora de lá Eu falei Melhor ela Do que nós, né? Verdade E depois Quanta gente Ficou lá montando guarda E nada Nada A gente se atormenta Com coisa Que não deve Pare de se atormentar Tem um pouco Das coisas Das quais nós temos Algum receio Que acontecem Mas essas coisas Acontecem Com a gente Com medo Sem medo Se preocupando Não se preocupando A maioria das coisas Que nos preocupam Gente Elas nunca Acontecem Então pare de se preocupar E quando algumas Acontecem Nós praticamente Não temos nenhum controle Sobre elas Vão acontecer De qualquer jeito Então Se umas nunca vão acontecer Não se preocupe Se outras vão acontecer Você se preocupando Ou não Então não se preocupe Não Fique preocupado Ao contrário Sabe Enfrente esse medo Considerando Que ele é uma angústia E ele é uma reação A essa nossa atitude De pensar Nas consequências Que nós não desejamos Você fica pensando Talvez isso aconteça Talvez aquilo aconteça Talvez aquilo aconteça Isso vai fazer medo Em você Aí eu tenho Tanto medo De escolha Eu tenho medo De topar com a coisa ali Eu tenho medo Que uma mão Me agarre Olha Você está transformando Você está transformando O que não existe Em algo que existe Você está tornando O seu medo real E aí isso vai angustiar O seu coração Isso com medos bobos E isso com medos Em coisas sérias E Jó Tem uma passagem No livro de Jó Se você quiser Você anota aí Vou até falar Para anotar Porque depois vai ter Um monte de gente Perguntando Qual que é a palavra Que você não tem Que procurar Você já anota Jó 3 25 26 Jó desabafa Dizendo assim Todos os meus temores Se realizam E aquilo que me dá medo Vem me atingir Não tenho paz Não tenho descanso Não tenho repouso Só tenho agitação Parece que é um retrato De muitos de nós Olha o que ele disse Todos os meus temores Se realizam Eu já fui percebendo Isso também gente Não só A gente tem medo Porque a coisa vai se realizar Mas aquilo que a gente Fica cultivando O medo Acaba por acontecer A gente conspira Para que aconteça Até sem perceber Ele disse Aquilo que me dá medo Vem me atingir A gente tem que aprender Com isso Então para De ficar atraindo Essas coisas sobre você Porque senão Você vai chorar Igualzinho Jó Chorar como mais? Não tenho paz Não tenho descanso Não tenho repouso Eu só tenho agitação O medo Ele nos faz ter a sensação De que tudo aquilo Que nos apavora Está vindo nos atingir Mas em razão do medo Muitas vezes Nós caminhamos gente Justamente ao encontro Dos nossos temores Tem tanta gente Que por medo Acabou fazendo aquilo Exatamente que temia Por medo E olha O medo paralisa A cada um de nós E paralisados Nós Não podemos fazer nada Para impedir Que aquilo se torne realidade Então o medo Congela a gente E congelado Você não tem nem como Lutar para evitar Quanto a gente Sofreu o acidente Não por causa Do inconveniente Que encontrou na peste Mas porque Paralisou de medo No volante do carro O outro teve que dar um tapa Dizer freia Né Por que você não freou Ai meu Deus Ai que susto Ai que medo Eu fiquei paralisado Pois é A sua paralisia É que ia acabar com você Então o exemplo do carro É fácil da gente aplicar Na vida da gente Mas e quantos de nós Perdemos o emprego Por causa de medo Não fizemos a coisa certa Quantos relacionamentos Nós acabaram Relacionamentos bons Por causa de medo Que a gente cultivava E Jó descreve as consequências Eu não tenho paz Eu não tenho descanso Eu não tenho repouso Só agitação O medo perturba a gente Mas a maior parte Dos seus temores Jamais se concretizarão Desculpe eu decepcionar você Você estava esperando Que acontecesse Mas não vai Tem muita coisa Que você imagina Desagradável Que nunca vai acontecer Então logo É uma conclusão Que a gente tira Os seus medos Nada mais são Do que algo Falso Que aparenta real É algo falso Mas que aparenta Que é verdadeiro Então não fique pensando Naquilo que você Não deseja que aconteça Ah tem uma coisa Que eu queria Tanto que não acontecesse Para de pensar nisso Não fique pensando Nessas coisas Pense apenas Naquilo que você quer Que aconteça de verdade Eu quero que os meus filhos Sejam felizes Eu quero que o meu casamento Dê certo Eu quero Tornar honrosa A velhice dos meus pais Eu quero que ele termine Os seus dias Cheios de amor Cheios de assistência Pense só No que é bom Independente do resultado final Olha a diferença Entre você querer colher As coisas só positivas da vida E ignorar as negativas De você pensar Nas boas Nas positivas Você não ignora as outras Mas você mira Naquilo que você quer Se você fica mirando Só no negativo É pra lá que você vai Agora se você começa a mirar Os seus sonhos As suas boas aspirações Tornar tudo mais bonito Na sua vida É isso que você Vai conseguir Porque normalmente A gente alcança Aquilo que a gente mira Você mira aquele objetivo E você vai certinho Na direção dele Uma hora E você chega lá Às vezes demora um pouquinho mais Às vezes demora um pouquinho menos Mas de tanto ir naquela direção Uma hora Você chega lá Agora quem passa o dia Olhando para os seus medos Nos pensamentos Cultivando temores Cultivando angústia Cultivando preocupação Acaba por entrar neles Você vai olhando 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 Na hora que você vê Você está cercado Daquelas coisas todas Que você abomina Quem assume uma atitude diferente Quem assume uma atitude De entusiasmo Uma pessoa que se motiva Que pensa no melhor Acaba por alcançar O que você vai pensar hoje? Em obediência Ao que Jesus disse Não tenhas medo Não vos aflijais No mundo A vez de ter aflições Mas tem de coragem Eu venci o mundo Eu disse essas coisas Para que você tenha paz Jesus disse para você ter paz O que ele está falando é Não tenha medo dos poderes humanos Dos poderes nessa vida Que podem talvez Tocar o seu corpo Mas não podem destruir a sua alma Antes Tenha cuidado Da sua alma E daquilo que é de Deus Para você E que pode fazer bem Para você Eu termino aqui Lembrando algo Que nosso Senhor contava E eu penso que ele não contou Isso uma vez só Porque algumas coisas Que os evangelistas colocaram Na Bíblia Eles colocaram Que Jesus falava sempre Ah, eu tenho certeza Que aquela passagem Jesus falou muitas vezes Ele pegava as pessoas Pelo braço Abraçava algumas delas E apontando ele mostrava Dizia Olha os passarinhos Eles não plantam Eles não colhem Eles nem a juntam No celeiro Mas de fome Eles não morrem Porque meu Pai do céu Sustenta Aí enxugando As lágrimas De um outro Que mal tinha Com o que se cobrir Jesus olhava Para eles Sorrindo e dizia Você está preocupado Demais com o que vestir Está vendo Os lírios do campo E eu digo para você Você está vendo Ali fora Esse verde exuberante Tem uma plantinha Aqui atrás da salete Da Paula Você nunca se perguntou Que plantinha que é aquela É uma venca japonesa Ou chamada nandina Gente, essa planta É bonita o ano inteiro Tem dia que ela está verdinha Tem dia que ela está Avermelhada como está ali E aí eu tenho certeza Que se Jesus olhasse para ela Ia dizer para você Olha a nandina Eu nunca vi uma nandina Tecendo a própria roupa Mas no entanto Ela se veste de verde e vermelho Como ninguém foi capaz Nessa vida Nenhum ser humano De se vestir O Pai do céu sabe Que você precisa Os seus cabelos Estão todos contados Todos Não tenha medo Você vale mais Do que um passarinho Você vale mais Do que uma plantinha Não tenha medo De mostrar também Para as outras pessoas Que você acredita nisso Que você acredita Que a vida é maravilhosa Quando ela é vivida Sem medo Então por isso Medo não Eu falo para as minhas meninas Lá em casa Mas assim Quem tem Jesus Não precisa ter medo de nada Exato E vou repetindo isso para elas Às vezes vem Ai que medo Ai medo do escuro Ai que medo Sabe Eu fiquei na cama De nós Que nós temos Esta paz Que vem do céu Sobre o seu coração Que talvez hoje Esteja vivendo aflições Medos Angústias Como Márcio disse Essa canção Nos remete À presença de Deus E leva embora Tudo aquilo que é mal Dentro de nós Então vamos cantar É Cantar juntos Deus Deus nosso Pai Te adoramos Te adoramos Eleve os seus braços Derrama sobre nós O amor que vem do céu O amor que vem do céu Derrama sobre nós Derrama sobre nós O amor que vem do céu O amor que vem do céu Derrama sobre nós Derrama sobre nós O amor que vem do céu O amor que vem do céu Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, te adoramos, te adoramos. Derrama sobre nós a paz, derrama sobre nós a paz que vem do céu, a paz que vem do céu. Derrama, derrama sobre nós a paz que vem do céu, derrama sobre nós a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Sobre o seu coração, derrama sobre nós a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Obrigada, Senhor, por todas as graças que o Senhor derramou nesse dia sobre nós e por todas que o Senhor vai derramar ainda, que o Senhor irá realizar na nossa vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor é presente na nossa vida. Eu confio em ti, não é? Como nós começamos o programa, nós cremos em Cristo, nós esperamos nele. Val, quero ver quem participou hoje com a gente, nesse Sorrindo de Sexta-feira. Tá só começando esse final de semana? Só começando o final de semana. Quero agradecer a tantos pedidos de oração que chegaram até nós. Tantas intenções, povo de Deus rezando, fazendo experiência com Deus. Vou mostrar aqui a foto, como eu prometi, do Hilton, Hilton Zosimo. Ele disse assim, Val, olha, eu tô acompanhando o Márcio, mas eu já tenho o livro Eu Vos Trago Melhor e Cura. Ele fez uma selfie com o Márcio Mendes e com o livro do Padre Rufus, pediu para os meninos me mostraram. Olha lá você, Márcio. Muito bem. Uma TV ligada. E hoje, hein? É hoje. É hoje. Acabou de fazer. Atual, atual. E mandar para nós, obrigada, viu? Tantas pessoas recebendo os nossos materiais de evangelização e evangelizando junto conosco. Eu abraço com todo carinho a Maria Rita Bruni. Maria Rita, sua irmã mandou uma abração bem apertada para você. Receba também o nosso carinho em todas as situações que você está vivendo, viu? Deus é contigo e vai lhe conceder a paz que vem do céu, a paz que vem do Senhor. Senhor, também quero abraçar aqui a tantas pessoas que foram deixando testemunho. Uma pessoa, ela pediu para não identificar, mas ela disse assim, Val, eu estava rezando com o livro da liturgia das horas no dia 1º de outubro. Então, há poucos dias atrás. E no final, eu fiz uma oração porque eu precisava pagar o colégio dos meus filhos. E eu fui aprendendo a ter uma vida de oração e os testemunhos que eu trago hoje são de aprendizados com a canção nova. Pessoas que aprenderam a rezar com a canção nova, a partir da nossa espiritualidade. E ela disse assim, e aí no final eu pedi a Deus, falei, meu Deus, aprendi com a canção nova de colocar tudo em oração. Eu preciso pagar a mensalidade da escola dos meus filhos e eu não tenho dinheiro. Mas se eu tivesse dinheiro, eu ia pagar a mensalidade dos meus filhos. E ela disse assim, e ainda ia ajudar a canção nova. E ela se recordou de um valor que ela estava para receber, enfim. Mas ela falou que quando ela fechou o livro, ao fechar o livro, achei na última página, Valdênia, 400 reais. Que eu nem me recordava que eu havia perdido. Foi uma resposta imediata. E é claro, depositei o valor para ajudar a canção nova. Quero dizer que vocês nos ajudam a viver da providência e a rezar em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Muito obrigada, viu? Deus a abençoe. Também já enviou para nós e ela disse assim, a canção nova me ensinou a rezar. Foi a Aline, ela é de Santa Catarina, da cidade de São Francisco do Sul. E ela diz, como a canção nova me ensinou a rezar e isso não tem preço. Acabei de fazer o meu pagamento, minha contribuição do meu algo a mais. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço para você, viu Aline? Deus a abençoe. E aí, eu quero trazer o testemunho de uma pessoa, da Juliana. Ela disse assim, vocês não têm noção do quanto a canção nova é especial na vida da gente. Nos momentos de dores e de alegria. Eu aprendi a rezar com a canção nova. E graças a Deus eu conheço vocês há muito tempo. Desejo a todos a paz de Jesus. Sou Juliana, de Nova Viçosa, na Bahia. Sou professora e não consigo assistir o programa todos os dias ao vivo. Somente na sexta-feira, que é hoje, dia de folga. Mas acompanho pelo Canção Nova Play. E ela diz, a canção nova é minha casa, é minha família. Ela vive comigo nas dores e na alegria. É presença de Deus para mim. Em fevereiro de 2010, meu esposo e eu estávamos levando meu filho de oito meses ao médico, numa cidade vizinha. Sofremos um acidente e meu filho morreu na hora. Meu esposo ficou tetraplégico. Saí do carro somente com arranhões. Procurei meu filho e não encontrei. Um senhor chegou no momento e o meu filho havia sido degolado. Eu passei pela cabecinha dele e eu nem vi. Quando eu cheguei ao hospital, os irmãos foram chegando e me consolando. E naquele momento eu fui me recordando de todas as palavras que eu já ouvi na Canção Nova. E fui pedindo ao Senhor que ele me sustentasse. Meu filho morreu e eu fui pedindo ao Senhor. E como o Márcio Mendes citou que rezava com as canções, eu fui rezando com a música do Diácono Nelsinho. Quem me segurou foi Deus com seu amor de pai. Enterramos o meu filho, o João Guilherme. Mas foi uma experiência íntima com Deus. Porque isso eu também aprendi com vocês. E devo agradecê-los. Eu ainda não tinha feito isso. E aí cantava, nada poderá me abalar. Pedi a Deus a graça. E ela escreve assim, mas não acabou por aqui não, Val. Quando eu voltei do velório do meu filho, da missa de sétimo dia do meu filho, descobri então que o meu esposo havia falecido. Então eu perdi de uma vez meu filho e meu esposo. Era mais um calvário para eu caminhar. Mas não existe calvário sem ressurreição. E eu aprendi isso também na Canção Nova, que Deus nos dá a ressurreição. Ficou minha filha de um ano e onze meses, eu e Deus. Mas sabe como Deus ficou junto de mim? Graças à Canção Nova. Quero louvar a Deus, porque já se passaram muitos anos. Reconstruí a minha vida. Passei por inúmeras dificuldades. Mas não posso deixar passar esta oportunidade de dar este testemunho. De que com o Senhor a gente consegue vencer o mundo. E eu venci mesmo. Deus me deu a vitória. A Canção Nova estava comigo. E isso era a presença de Deus. Louvado seja Deus pela vida e pela missão de cada um de vocês. Sou sócia para que esta graça... Vou chorar, segurei até o final. Sou sócia para que esta graça nunca acabe. Porque o Senhor da Canção Nova é aquele que vence o mundo e traz a vitória a todos nós. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Juliana Monteiro, de Nova Viçosa, na Bahia. Nossa Senhora! Não dá para imoldurar este testemunho, né? Pois é. Colocar a vista do nosso coração para todos nós da Canção Nova, para todos nós que acompanhamos a Canção Nova, para todos nós que vivemos na Canção Nova, de que o Senhor cuida de nós. Esse é o Jesus Cristo que nós confiamos, o que professamos, que não impede a nossa vida de acontecer, com todas as suas cruelas. Que chora com a gente. Mas que chora conosco e não nos abandona nos momentos de dor e de dificuldade. Eu, mais uma vez, peço a você que me permita isso. Sei que é um bem em seu favor. Eu quero incentivar você a rezar com as canções. Quero pedir licença, Salete, para poder fazer isso. Eu gostaria muito, de verdade, que essas canções fizessem parte da sua vida. Faz bem para mim. Salete não me pediu nada. Não, não. Faz bem para mim. É bom para você. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através dessas canções. E faço uma indicação um pouquinho mais ampla. Se ajude. Esse kit que o Davi montou, não montou para nós aqui do Sorrindo para a Vida, montou para você. Esse livro, eu lhes trago melhor e cura. Quantos testemunhos nós tivemos dessa medalha das duas cruzes. Essa semana, gente. Se a gente fosse falar nos últimos 15 meses. Tem 15 meses que essa medalhinha foi lançada. 15 meses. Se nós fôssemos falar de todos os testemunhos. São milhões de medalhinhas. Milhões. Espalhadas por esse nosso Brasil. Sendo um sinal da graça de Deus em tantos lares. O lencinho. Cadê, Paulo, o lencinho? Ah, eu emprestei para a salete. O lencinho que você pode ter certeza que você vai aprender a rezar com ele. E será para muitos uma presença de Deus, como tem sido essa medalhinha. E na semana que vem, eu prometo que nós vamos falar desse sacramental. Da porta. E de como você vai entronizá-lo. Faz parte do kit. Na sua casa. Faz parte do kit. Pode comprar separado. Pode, né? Mas ele faz parte do kit. Por quê? Quando você ouvir as explicações dele. E como você deve colocá-lo no batente da sua casa. Tenho certeza que você vai querê-lo. Então você já antecipa. Faz o seu pedido que quando a gente for explicar. Ele já vai estar nas suas mãos. Para você entronizá-lo. Ótimo. Tá certo? Excelente. E quando você adquire qualquer material de evangelização. Não é? Esses materiais não foram feitos para isso. Mas quando você os adquire. O valor que você investe na compra. Mantenha esta obra acontecendo. Você sustenta a Canção Nova. Você sustenta a força de Deus na vida de pessoas. Como dessa nossa irmã que testemunhou para nós. Eu te pergunto. Isso tem preço? Não. Não tem. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso. É por isso. Vou mostrando aqui no finalzinho do Sorrindo para a Vida. O resultado do projeto da Em Minha Almas. Nós alcançamos o número de 10% desse projeto. Faltando 90%. 20 dias úteis. Márcio Mendes. Val. Sapo. Salete. Equipe. Vamos lá. Vamos trabalhar por essa obra de Deus. Que vale a pena. Você que está acompanhando e quiser ajudar. Contas.cancionova.com Corra lá. Pega o número da conta da Canção Nova. A partir de agora. Acabando Sorrindo para a Vida. Nós vamos direto para o acampamento de cura e libertação. É isso, Claudinha? Cura e libertação. A Canção Nova está cheia. O sócio da Canção Nova é que vai patrocinar essa programação. Tudo que você vê de evangelização. Não tem intervalos comerciais. Quem patrocina somos nós. Nós acreditamos nessa evangelização. Está certo? Encha, cerca sua vida das coisas de Deus. É isso que a gente vai divulgando dos materiais. Porque a gente vê que é aí que está a nossa felicidade. Márcio, obrigado pela tua presença. Quem não teve oportunidade de vir para esse acampamento. E se sentiu tão tocado com o que foi falado agora aqui no final. Venha para o acampamento Cura dos Traumas da Morte. Data? No final de semana de finados. Eu vou estar nele. Ah, aniversário. Meu aniversário. Salar de verdade. Como? De 1 a 3 de novembro. De 1 a 3 de novembro. É um encontro de cura interior dos medos que a gente tem. Ou dos traumas que nós sofremos. Maravilhoso. Um dos acampamentos que eu mais amo na Canção Nova. Cura dos Traumas da Morte. De 1 a 3 de novembro. Venha para estar conosco. Vem 3 de novembro. Meu aniversário 3 de novembro. Anota aí. Ontem divulgaram que era ontem. A Paula faz um aniversário por mês, gente. É hoje. É dia 3 de novembro. Eu vou falar junto com isso. Cuidado só no aniversário. Três vezes por ano. O Bal, obrigado pela tua presença, linda. Beijo, gente. Valeu, Celete. Obrigada. Obrigada, sapo. Até segunda. Até segunda. Vamos acompanhar o acampamento, galera? Vamos para lá, direto, para o acampamento de cura e libertação. Você só se patrocina essa programação. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.